Salve, salve, guerreiro! Guerreira, vocês que sempre assistem aos meus vídeos no canal, resolvi trazer um assunto importantíssimo para você hoje, algo que definitivamente vai mudar a forma como você enxerga isso que parece ser um dos maiores problemas da língua portuguesa. Resolvi gravar um vídeo específico para que você entenda a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, mais teórica, em que eu vou dar as dicas aqui para você entender essa relação. E a segunda parte, uma parte prática, uma parte de aplicação, em que eu vou mostrar para você como é que essas dicas devem ser empregadas nas sentenças para você entender esse assunto de uma vez por todas. Mas olha só, já vou te pedir, se você ainda não estiver inscrito no meu canal, faça uma gentileza. Clica aqui, faça sua inscrição e, é claro, ative ali o sininho para você receber as notificações e ficar por dentro dos conteúdos que eu coloco aqui no meu canal, sempre, sempre, sempre com novidade. Tudo bem? Vamos entender então a diferença fundamental entre esses dois elementos. Falamos de um lado de complemento nominal, de outro lado de adjunto adnominal. Pablo, como é que vocês, professores de língua portuguesa, não se perdem com essa porra? Porque é uma coisa muito difícil... Calma, vamos desmontar alguns mitos. Mito número um, até professores de língua portuguesa se perdem nessa parada, tá? Alguns professores de língua portuguesa, de vez em quando, se perdem nisso aí. Existe um meio seguro para você caminhar ali? Existe. Existe uma diferenciação óbvia entre complemento e adjunto. E eu vou começar pela própria terminologia desses elementos, tá? Vamos começar aqui para falar para você sobre complemento nominal. O que é um complemento nominal? É uma expressão empregada para complementar, para completar um elemento de natureza nominal. Entenda. Eu posso ter complemento nominal para três tipos de termo. Que tipo de termo? Olha, eu posso utilizar um substantivo, eu posso completar um substantivo, posso completar um adjetivo e eu também posso completar um adverbio. Então, para você começar a parada aí, para você entender, eu posso completar substantivo, adjetivo e adverbio. Se você já não tiver isso aqui, não vai rolar. Não vai rolar. Tudo bem? Joia! Vamos pegar aqui outra informação importante. O complemento nominal é chamado de termo integrante da oração. Por que ele é um termo integrante? Porque se ele for removido da sentença e não houver um contexto para você poder entendê-lo, para você pressupor a presença, ele vai comprometer o sentido da frase. A frase vai ficar vaga. A frase vai ficar vaga. Por isso, nós dizemos que ele é um termo integrante. A sua retirada pode comprometer a integridade da sentença. Joia! Depois, dizemos que o complemento nominal completa o sentido. Então, funciona mais ou menos assim. Eu tenho aqui a palavra e essa minha palavra precisa de um sentido complementado, o que é que vai acontecer? Basicamente, ela vai disparar o seu sentido até o complemento nominal. O movimento é sempre da palavra para o complemento e não do complemento para a palavra. Esse movimento, cara, é muito importante. Se você entender, assim que eu aplicar no adjunto adnominal, vai ficar mais simples, tá? Para você fazer a avaliação. Existe uma teoria que foi proposta por um dos teóricos da língua para resolver o problema quando você tem frases relativamente ambíguas, que é você considerar o seguinte. O complemento nominal sempre poderá ser representado pelo resultado de uma ação descrita por um substantivo. Eu vou aplicar todos esses elementos nos exemplos. Isso aqui é para você anotar na sua caderneta aí, beleza? E depois, uma outra dica fundamental é procure o substantivo que você está analisando. Procure saber se ele é um substantivo abstrato. Por quê? Porque se ele for um substantivo abstrato, você tem 75% de chances de o elemento ao lado ser um complemento nominal. Beleza? Aqui está a parte do complemento nominal. Um adjunto adnominal. Pablo, eu nunca entendo qual é essa diferença. Então, vamos pelo básico. O adjunto adnominal é um termo acessório. Ou seja, quando ele for empregado, ele vai ser empregado para alguma coisa a mais. Ele não é essencial para você entender o sentido da sentença. Então, ele não completa informação sobre qualquer termo. Ele simplesmente modifica o sentido de uma expressão. Entenda. Ele é acessório. Ele pode ser retirado da sentença sem deixar a sentença incorreta. Ele modifica o sentido da expressão. Você viu esse movimento que eu tinha mostrado aqui, da palavra para o complemento? No adjunto adnominal é diferente. Eu tenho palavra e eu tenho adjunto adnominal. O movimento é assim. O sentido sai do adjunto adnominal e vai para a palavra. Por isso, ele é um modificador de sentido. Nessa mesma teoria aqui de resultado da ação, existe a explicação de que o adjunto adnominal, numa sentença possivelmente ambígua, que é a que eu vou mostrar para você, será representado pelo agente da ação que pode estar descrito pelo verbo. Beleza? E, por fim, você vai procurar na sua sentença se você tem o substantivo concreto. Por quê? Porque o substantivo concreto usualmente é modificado por um adjunto adnominal. Ao passo que o substantivo abstrato, que precisa de uma complementação do sentido, vai ser complementado pelo complemento nominal. Existe aqui uma outra informação importantíssima. O complemento nominal é um termo de natureza indireta. Você pode notar isso aí no seu material, por favor. Escreva assim ó, natureza indireta. O que significa isso, Pablo? Que ele deverá, na maior parte dos casos, ser introduzido por uma preposição. Pablo, eu não me lembro, eu não lembro o que é preposição. Eu estou sofrendo, eu não sei o que é uma preposição. Então, olha só. Se você quiser saber o que é preposição e entender um pouquinho mais a respeito das preposições, você clica aqui para você assistir ao meu vídeo sobre preposições. O vídeo do canal sobre preposições. Daí você vai conseguir repassar isso aí sem sofrimento, beleza? Muito bem. Essa é a diferença teórica entre os elementos. Agora, eu vou colocar algumas frases, algumas sentenças para você aplicar isso aqui e nunca mais errar. Agora, então, vamos dar uma olhada aqui como é que a gente analisa isso para descobrir o que é adjunto adnominal, o que é complemento nominal, tá? Então, veja só. Eu vou analisar dentro dessas sentenças aquilo que poderia dar maior dificuldade para você e depois vou ir especializando isso. Essa vai ser a sua aula definitiva sobre adjunto adnominal e complemento nominal. Você pode procurar aí no YouTube, qualquer outro canal, e você vai encontrar muita fuleiragem a respeito disso. Mas aqui eu vou mostrar para você verdadeiramente como é que você analisa esse tipo de construção. Olha essa primeira frase. A esperança de vitória o animava. O que você precisa saber? Dentro dessa sentença, você tem complemento nominal e você tem adjunto adnominal. Como é que a gente analisa? Toda análise sintática, você começa pelo verbo. Qual que é o verbo? O verbo é o verbo animar, tá? Aí eu penso, qual é o sujeito dessa frase? O sujeito é a esperança de vitória. Então, tá aqui, ó. Tudo isso aqui é o sujeito. Lembra que adjunto adnominal e complemento são questões sintáticas. Então, a gente tem que fazer análise sintática. Dentro desse sujeito, onde está o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a palavra esperança, tá? É a palavra esperança. A palavra esperança, na sua opinião, é um substantivo concreto ou abstrato? É um substantivo abstrato, tá? Por quê? Porque ele precisa de que alguém exista para ele existir. Ele existe por si. Ele é um substantivo abstrato. Você coloca aqui, ó. Substantivo abstrato. Muito bem. Aí, você vai pensar comigo. Eu tenho a esperança o animava. Mas, quando eu falo a esperança de vitória o animava, eu tenho uma expressão, que é essa expressão de vitória, que é empregada para completar o sentido do substantivo esperança. Porque, se eu dissesse a esperança o animava, você olhar para mim e falar, tá, que esperança? Quando você tem que fazer essa pergunta, que esperança ou esperança de que, você tem um complemento nominal. Perceba, esse é um substantivo abstrato. E eu falo, que esperança, cara, ou esperança de que, quando você fizer essa pergunta, o termo que aparece aqui é chamado de complemento nominal, porque ele completa o sentido de um nome, um substantivo, tá? Lembra que eu falei para você que o complemento nominal, na maior parte das vezes, é preposicionado? Aqui é a preposição, ó. A palavra de é uma preposição. Tudo bem até aqui? Eu também falei para você que nessa mesma frase nós tínhamos um adjunto adnominal. E temos aqui no sujeito mesmo, ó, esse a, que lá na morfologia é um artigo, aqui vai funcionar como o quê? Como um adjunto adnominal. E essa é outra informação importante para você saber. O adjunto adnominal não precisa ser preposicionado. Aqui ele era um artigo. Ele era um artigo que estava especificando a esperança. Então, ó, aqui ele completa, aqui ele especifica. São processos diferentes. Olha aqui embaixo. O carro de João era vermelho. Eu tenho outra construção em que aqui no meu sujeito eu vou ter que fazer uma análise. O carro de João era vermelho. Esse é o sujeito da frase, tá bom? O núcleo é a palavra carro. Agora eu te pergunto, carro é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Carro é um substantivo concreto. Perceba que dentro dessa frase a expressão de João que está aqui, ó, com uma preposição não está completando o carro. Porque, pô, um carro é um carro. Eu não preciso completar o sentido de carro. O que eu estou indicando aqui é quem tem a posse desse elemento. Certo? Ou seja, a quem pertence o carro. Eu não estou completando o sentido. Eu estou modificando. Não é qualquer carro. É o carro do João. Então, aqui, ó, esse termo de João vem pra cá e modifica o sentido de carro. Assim como esse O vem pra cá e modifica, especifica o sentido do carro. O segredo aqui, velho, era você olhar que carro era um substantivo concreto. Então, você vai dizer que tanto esse O quanto esse de João, olha aqui, ó, adjunto, adnominal. Aqui também, ó, adjunto, adnominal. Esses dois elementos são adjuntos, adnominais. Eu resolvi aqui olhando para quê? Olhando para o núcleo do sujeito, para o substantivo aqui, ó, concreto, abstrato. Vamos pegar outro caso? Pedro está apto ao exame. Pedro é o nosso sujeito, é um substantivo aqui. Eu tenho o verbo estar, que é um verbo de ligação, e eu tenho apto ao exame. Esse termo apto ao exame, sintaticamente falando, se chama predicativo do sujeito. É uma qualificação que nós fazemos, tá? Porque eu tenho certeza que você ia falar assim, ah, Pablo, então quer dizer que está sempre no sujeito complemento nominal, adjunto adnominal? Nada a ver, cara. Pode estar em qualquer lugar. Pode estar em qualquer lugar. Tá? Aqui, eu estou analisando o predicativo do sujeito. Qual é o núcleo do predicativo do sujeito? Talvez você não saiba, mas eu já vou marcar. O núcleo é a palavra apto. Pablo, o que significa a palavra apto? Ele está aprovado, né? Ele agora pode fazer o exame. A palavra apto, se você não sabia, é um adjetivo. E aqui, eu sempre penso no seguinte, a palavra apto é um adjetivo que é sempre um adjetivo transitivo. O que significa isso? Ele pede uma complementação. Porque quem está apto, está apto a. Então, velho, olha só que importante. Esse a, que está aqui, ele veio a convite. Quem convidou esse apto? A palavra, perdão, quem convidou esse a? A palavra apto. ou seja, eu tenho um elemento ao exame que foi empregado para completar o sentido da palavra apto. Para completar o sentido desse elemento dizendo, ele está apto a quê? Ele está apto para quê? Então, aqui, não estou modificando o apto. Eu estou completando o sentido da palavra apto. É só você ver. Se eu disser, Pedro está apto. você olhar para mim e falar assim, ué, apto a quê? Você iria perguntar. Por quê? Sem contexto, a frase fica vaga e é isso que faz do complemento nominal um termo integrante. Tá? Integrante. Olha aqui. Meu amigo agiu contrariamente ao esperado. Meu amigo, sujeito, agiu, verbo intransitivo, contrariamente ao esperado, é um adjunto adverbial. Tanto é que a palavra contrariamente que está aqui, meu brother, é um adverbio. Tá? Tanto é um adverbio, olha a terminação aqui, em mente. Aí você vai pensar comigo. Quem age contrariamente, age contrariamente a alguma coisa? Você conseguiu notar que a palavra contrariamente pediu para que esse a aparecesse aqui? Pois é. Só que, olha que interessante, isso aqui não é um substantivo concreto. Eu não poderia dizer que esse termo que está aqui, seria um adjunto adnominal. Esse termo está completando o sentido da palavra contrariamente. E por completar, eu vou dizer que ele é o quê? Ele é o quê? Ele é um complemento nominal. Ó, preposicionado aqui, cara. Ele é preposicionado. Então, eu tenho o elemento que completa o sentido de um adverbio. Você já viu os três casos, né? Substantivo abstrato, adjetivo e adverbio. Vamos pegar mais um caso. O medo de falhas o fez parar a ação. Aqui vai ficar um pouquinho mais fácil. A palavra medo, tá? Pensa comigo. Medo é um substantivo concreto ou é um substantivo abstrato? Medo é um substantivo abstrato, certo? É um sentimento, né? Substantivo abstrato. O que você aprendeu comigo? Quando você tem um substantivo abstrato, a maior parte, a maior probabilidade é de que o termo posterior seja o quê? Um elemento para completar o sentido da palavra medo. Ou seja, ele tem medo de quê? Ele tem medo de falhas. Então, esse termo de falhas, ó, começa com uma preposição, não começa? Termo preposicionado. Ele completa o sentido da palavra medo, que é o que a gente vai chamar de complemento nominal, certo? Isso é um complemento nominal. Pablo, que desespero, cara. Então, eu tenho que fazer essa análise minuciosa em todas as aplicações? Sim, em todas as aplicações. Agora, eu vou colocar mais duas frases para você observar, tá? Para você observar comigo e tirar de uma vez por todas a dúvida em relação a complemento nominal e adjunto adnominal, tá bom? Pega agora, então, esse exemplo que é o exemplo mais interessante para você fazer análise entre complemento nominal e adjunto adnominal, tá? Eu tenho duas frases muito parecidas e aqui você vai ter que empregar um pouquinho da análise do sentido para conseguir resolver o problema. Então, eu tenho a descoberta do fogo foi revolucionária e a descoberta do cientista foi revolucionária. Aqui, eu tenho a maior causa de confusão entre complemento e adjunto. E agora, eu vou ensinar para você como é que a gente resolve. A palavra descoberta é um substantivo que nós chamamos de substantivo deverbal. O que significa isso? Ele veio de um verbo, ele veio do verbo descobrir por meio de uma derivação, né? Então, descobrir, descoberta significa que a palavra descoberta é um substantivo que indica a ação de descobrir, perfeito? Então, é um substantivo designativo de ação, tá? Esses costumam dar trabalho. Então, você vai fazer assim, você olha descoberta do fogo e você olha aqui embaixo descoberta do cientista. Como é que eu sei quem é complemento nominal? Como é que eu sei quem é adjunta de nominal? Aqui você vai usar um princípio muito simples, tá? Que princípio simples é esse? Você vai pensar o seguinte, se esse elemento que estiver aqui do fogo, do cientista, o elemento posterior, tá? Se esse elemento for o resultado da ação descrita pelo substantivo, a ação não é descobrir? É. Então, do fogo, o fogo descobriu alguma coisa ou o fogo foi descoberto? O fogo foi descoberto, é a descoberta do fogo, entendeu? Se ele for o resultado da ação de descobrir, ele será um complemento nominal. Isso é uma regra. Se ele for o resultado, o resultado da ação que estiver ali indicada pelo substantivo, ele vai ser um complemento nominal. se ele for o praticante, o agente dessa ação, ele vai ser um adjunto adnominal. Então, olha aqui embaixo, a descoberta do cientista foi revolucionária. O cientista foi descoberto ou o cientista descobriu alguma coisa nessa frase? O cientista descobriu alguma coisa? Então, aqui, o cientista é o ator, é o agente da ação de descobrir. Nesse caso, nós temos não um complemento nominal, temos um adjunto adnominal. A análise que você tem que fazer é, se o cara for resultado da ação, complemento. Se ele for agente da ação, já começa até com o a de adjunto adnominal. Certo? Se você usar isso aqui, não vai haver dificuldade, porque a confusão só ocorre, meu brother, só ocorre quando você tem esse tipo de frase com o substantivo deverbal acompanhado dessas formas. Por quê? Porque o complemento nominal tem que estar preposicionado, o adjunto adnominal nem sempre vai estar. Então, quase nunca essa confusão vai ocorrer. Pablo, que tipo de banca examinadora cobra isso aqui? Esse tipo de pegadinha? Todas as bancas examinadoras? Todo mundo cobra isso aqui? Porque isso é uma dificuldade! Era, né? Mas aqui eu vou trazer uma outra notícia boa. Nem todas as bancas cobram isso? Nem todas as provas cobram isso? Na realidade, existe uma banca examinadora que gosta muito de cobrar isso aqui, que se chama FGV. A Fundação Getúlio Vargas tem questões específicas sobre isso aqui, tudo bem? Aí é claro, se você for meu aluno, você vai saber que aqui no canal eu vou colocar resolução de exercícios dessas bancas. Então, com esse tipo de resolução vai ficar fácil você perceber também, porque afinal de contas essa é a prática, mas você também precisa enxergar os exercícios. E essa é a banca que mais cobra. Pablo, banca SESP cobra muito isso? Quase nada. Banca FCC cobra muito isso? Quase nada. isso aqui cai no Enem quase nunca. Quase nunca. Na realidade, esse tipo de questão de gramática normativa é quase impossível se você considerar a atual configuração da prova do Enem. Então, é um assunto que gera dificuldade para a galera, mas por ser um mito, porque não é difícil. Você possui meios para resolver e poucas provas cobram isso aqui. Certo? Esse vídeo foi para solucionar um mito da língua portuguesa que é impossível entender essa diferença. Se você curtiu, faz o seguinte, deixa um like para poder me ajudar, compartilha esse vídeo nas suas redes, faça inscrição aqui, clica para fazer inscrição agora, ativa as notificações para você não perder os conteúdos aqui do canal. Claro, deixa um comentário para eu saber se você curtiu, se você não curtiu, quais são suas dúvidas e até o nosso próximo vídeo. Força guerreiros!